Mas, quem espera sempre o alcance, estou aqui com ele, uma pessoa muito admirada, muito conhecida e um dos raríssimos caras aficionados por carro que está dentro da indústria e isso é muito bom pra nós. Daniel Grispa, eu sei que sua costela tá quebrada. Boa noite. Gearhead, que é Gearhead, tá com a costela quebrada por causa de carro. É, andando de kart, né? É, isso aí, caso de kart, é verdade. Daniel Grispa é o Head de Desenvolvimento, Qualidade, desenvolvimento também, né? Qualidade. Qualidade da Gazoo, Toyota Gazoo, que se você acompanha esse canalzinho do YouTube, sabe que na segunda-feira, também conhecido como ontem, soltei o vídeo lá do Diar Corolla, Toyota GR Corolla 2023 e a primeira vez que a gente, pelo menos, eu me entendo por gente, nunca tinha visto um Corolla, nem um Toyota tão esportivo assim. Começou com a Hilux lá em San Juan e agora a gente andou lá na pista de auditoria da Toyota lá em Sorocaba e pudemos comprovar que o trabalho foi muito bem feito. Aliás, eu vou parabenizar aqui e te perguntar, como é que foi a repercussão, o carro, o lançamento, todo mundo quer saber. Eu acho que, bom, primeiro, boa noite, obrigado. Seja muito bem-vindo. Acho que foi um encontro muito legal nosso lá, não só você, todos que estiveram lá, foi realmente especial, é um momento especial para a Toyota do Brasil e a gente só tem a agradecer realmente por tudo que está acontecendo. Cara, a repercussão está sendo ótima, eu acho que o carro ele fala por si só, eu fiz uma explicação para vocês lá, mas eu até brinquei, falei, acho que hoje eu vou explicar um pouco, mas eu também vou aprender, porque o carro é sensacional, ele tem um foco muito forte realmente naquele lance do carro para quem gosta de carro, de entusiasta para entusiasta. E quando é assim, é óbvio que você pode pontuar, ah, isso aqui é um ponto forte, isso aqui é um ponto fraco, é um ponto a ser melhorado, mas no geral, excelente, excelente repercussão. Nosso evento lá também, acho que foi uma coisa simples, você viu, mas muito honesto, muito a cara da Toyota aquilo que a gente fez. Vem aqui, vamos fazer o trabalho, a gente vai dar a estrutura aqui legal para fazer, mas sem muito também, né, aquelas coisas muito grandes, um evento gigantesco, a gente fez uma coisinha a mais no nosso quintal de casa lá. E acho que foi uma oportunidade legal, né, vocês também conheceram lá como que funciona o nosso dia a dia. Sim, sim, pô, a gente teve o prazer de ir na oficina da Toyota, lá da fábrica, e como já era de se esperar, a oficina estava meio vazia, né. O cara que bota a placa lá, especialista em Toyota, está lascado. Uma das vantagens do carro também, né. Mas eu queria saber, assim, vocês fizeram alguma clínica com esse carro antes? Ou, assim, como que surgiu a ideia, porque a gente já tinha muito ciúme, né, que só tinha na Argentina, gente que é mais aficionado e vendo tudo que a Toyota já fez ao longo de anos, a gente vai falar disso aqui também. Mas como surgiu essa ideia de falar assim, pô, vou atrelar o nome do Corolla, que é conhecido por pessoas mais sêniores. Não são todos, aliás, muito menos nessa geração, né, essa última geração dele ficou tão bonito que pessoas mais jovens já começaram a querer. E se houve uma clínica, o que vocês ouviram de potenciais clientes ou de aquele cliente recorrente? Como é que foi? Dá um temperinho aí no que aconteceu. A gente passou por esse processo, assim, um pouco não tão próximo, né, do desenvolvimento desse carro, né. É um desenvolvimento que realmente foi feito pela equipe da Gasuracing do Japão, né. É, liderado pelo Akiu Toyoda, que é... Nada menos que o chairman. Nada menos, é, ele, na época, quando a gente começou o projeto, ele era o presidente e CEO, né, mundial da Toyota. Hoje ele é o chairman, entre aspas, né, agora ele tá mais tranquilo pra curtir mais ainda as corridas aí. Mas é o cara da família, né, é o cara que tá lá dentro da Toyota desde que nasceu literalmente, né. Então não podia ter pessoa melhor aí liderando o projeto desse carro. E aí quando a gente começa a entender um pouco da história da Gazoo, né, se a gente trouxer aqui pra América Latina já, a gente tem a Argentina, que foi a pioneira, foi quem realmente bancou a Gazoo aqui na nossa região. Porque você fala, bom, vou trazer, é tudo legal, mas em algum momento você tem que mostrar o contra-cheque ali, né. Fala, ó, tá valendo a pena, né, também. E eles tiveram essa coragem, esse ímpeto de ir lá e bancar e trazer a Gazoo pra cá. E aí trouxeram com o GR Ares, né. Começamos a fazer algumas Hilux, né, essa é a quarta geração da Hilux que você falou, a gente fala um pouquinho depois sobre essa linha da Gazoo também. Mas, né, trouxeram, eles já tinham carros antigamente lá como o GT86, que é o famoso Hachiroko, que é o 8.6 em japonês, né, um carro também icônico, tudo mais. E já conheciam um pouco mais esse mercado e o potencial do mercado esportivo pros carros da Toyota na Argentina. E trouxeram. E a gente ficou com esse gostinho, né, assim, pô, feliz, porque somos empresas, né, hoje Toyota Latim América, então a gente tá junto e misturado aí. E faz um baita produto de venda lá, né. Pô, cara, é sensacional, né. Tem que respeitar os caras. E são amantes, né, de automobilismo, então isso é muito legal também. A gente fala a mesma língua, a hora que você tá ali, cara, que todo mundo tem a paixão, você não tem cargos, você não tem... Ah, sim. É todo mundo ali pro mesmo intuito, né. Você sentiu isso um pouco lá em San Juan, né, quando a gente foi com a Hilux também. Piloto de rali ia dar com pau. E outra coisa, sabendo, né, eles são muito fanáticos pro rali também, né. Muito, muito, muito. E correm de carro muito mais do que a gente, né, tem mais autódromos, não sei se tem mais autódromos, mas tem mais corridas por lá do que a gente tem por aqui. Sim, tem mais autódromos, tem mais autódromos também. Você viu o autódromo lá de San Juan, que é um autódromo que a gente fez, o nosso evento da Hilux, que baita autódromo, né. E aquela cidade de San Juan tem dois autódromos, né. Você vê, né. Aquele é um dos. E aqui você vê pelo calendário aí que a gente tem da Stock, né, é um pouco difícil a gente arrumar autódromo que comporte aí a... Pô, dois autódromos em San Juan é igual ter dois autódromos em Mauá. Mais ou menos, mais ou menos, hein. Olha, eu acho que até... Eu acho que Mauá é maior. Talvez dois em Indaiatuba ali. É, pode crer. Porque, meu, a cidade é bem pequena. É bem pequena. É uma região ali até muito conhecida pelo ciclismo, né, tudo. A Huerta de San Juan. A Huerta de San Juan. Eu vi o pessoal andando lá. É, mas é isso, cara. Então aí a gente precisava ter um projeto aqui pra... Uma vez que a H-Azu foi introduzida no Brasil e a gente já tinha o line-up inteiro aí dos modelos GRS, a gente tava devendo um GR, né. E aí, pô, e aí vamos começar por qual, né. E quando foi definido, né, pelo todo... Todo esse heritage que o Corolla já tem aqui no nosso país, né. Não só aqui, né, pô, no mundo inteiro, né. O carro mais vendido do mundo. Então, deu certo, né, do Acre começar esse desenvolvimento. Ele tem um carinho muito grande por esse carro. Eu acho que você viu no vídeo também que a gente apresentou. O primeiro carro que ele comprou. Porque, beleza, o cara é o dono da Toyota e tudo, mas ele trabalha como qualquer outro ser humano aí que... Que trabalha normalmente e ele comprou o carro dele com o dinheiro dele. O primeiro carro que ele comprou foi um Corolla, né. Ele mostrou no vídeo, né. Então ele tinha esse compromisso aí de trazer de novo um Corolla que cativasse os clientes. Que eles dirigissem e quando parasse o carro ia querer dirigir, dirigir, dirigir de novo, né. E eu acho que é isso que está acontecendo, viu. Pelas pessoas que a gente está percebendo aí que estão comprando carro, a gente ouve muito assim, pô, esse aqui eu não vendo nunca mais. Já evaporaram os 99? Praticamente. Só não, porque eu só falo que foi vendido. O processo de venda que a gente está fazendo é bem legal também. A gente está realmente escolhendo ali... Tendo um cuidado, sabe, para saber se o cara que está pegando o carro realmente gosta, se está ligado a alguma coisa de motor esporte, se é um fã de automóvel. Então, esse carro tem que ir realmente... Ele merece o dono e o dono tem que merecer ele também, né. Então, os 99 praticamente, se a gente abrir já era tudo, mas a gente está no processo de chegar etapa por etapa, né. Eles estão sendo entregues, né. Chega 20, depois mais 15, mais 20. E aí a gente está, à medida que está chegando, a gente está falando esse aqui vai para esse cara, esse aqui vai para esse cara. Então, os donos também são especiais desses 99. Então, esses 99 são até o final do ano. Não vai dar até o final do ano. A gente vai fechar um lote de 99. Ele vai chegar uns 70 esse ano e o restante no ano que vem. Mas é o mesmo modelo, o mesmo carro, tudo certo? E tudo launch edition? Tudo launch edition. De 1 a 99, launch edition. E depois? As pessoas perguntam é o depois. Sim, a gente tem plano. Para quem viu da onde veio a Gazoo, da onde veio a Toyota, da onde começou o esportivo, tudo que a gente já sonhou. E o que a gente está fazendo agora, se eu for começar a falar para você aqui quais são os planos, a gente não termina hoje esse programa. Porque os planos, eles se nivelam um pouco com os sonhos, né. É de realmente trazer para o nosso mercado tudo o que a gente tem de bom e do melhor, cara. E a gente está trabalhando para isso. Mas hoje, o que tem garantido? 99. Vão ter outros. Esse carro foi homologado até para se trazer o limite de 99 em um ano. Um intervalo de um ano, porque não é a homologação completa que é feita, tudo. Por causa do PL7, PL8? Não, ele já veio pronto para isso, mas é realmente o tipo de teste que você vai submeter o carro. A gente não trouxe o carro para testar aqui, a gente fez todas as avaliações fora e mandou os relatórios para cá. Aí é parte de homologação mesmo. Mas a gente homologou ele para 99. Mas o que quer que tenha, né. Vamos ver. Não vou ser eu o cara aqui que vou falar para você que são só 99. É, porque é muito fácil você achar 99 caras que já estavam babando por esse carro muito antes de saber se ele viria ou não, né. E é muito mais do que isso, né. A gente está construindo uma marca que ela vem realmente do motor esporte. É uma coisa purista. É muito mais do que a gente pensa. Então, não só trazer um carro, mas começar de novo, dar esse gosto, né, para o pessoal. A gente estava falando de câmbio manual, né, cara. Quanto tempo que eu não guiava um carro câmbio manual. Eu enri, eu marcho umas três vezes. Forte, eu vi. Deve ter feito... Filha da mãe, eu tenho ciúme desses carros, cara. Esse 006 aí, para quem que vai, hein. Meu pessoal lá fica bravo comigo. Às vezes que eu chego e falo, ó, está com um pozinho aqui e tal, né. A gente vai falar disso, da sua vida pregressa. Mas assim, então, é isso aí, cara. Vamos torcer aí para tudo dar certo. Sem dúvida, esse carro vai ser um sucesso. E não é porque a gente está falando, não é porque a gente fez o lançamento. É porque o carro é... Não posso falar o que ele é aqui. É foda. Ele é dupla. Não posso falar, é foda, é foda. O carro é foda. O carro é foda, é. E assim, o mais interessante é que ele vem numa época... Porque se ele tivesse sido lançado, criado, vamos supor, naquela geração pós-Bread Pit, ia ser muito difícil você convencer alguém que ele seria esportivo. É, não tinha pegada, né. A gente tinha um... E esse Corolla, ele já tem um jeito mais legal de andar, a posição de dirigir mais baixa, uma suspensão não tão baixa quanto a Argentina, como você contou, mais baixa, um carro mais bonito mesmo, mais futurista. E aí, calhou muito bem. Ainda que a frente desse GA seja do americano, a pessoa já se acostumou com o Corolla com uma pegada um pouco mais jovem. Sim, sim. Eu acho que esse modelo, quando a Toyota mudou a plataforma para a TNGA, que é o modelo sedã que a gente tem hoje, eu, quando fui ver o carro no Japão em 2018, primeira vez que eu fui... É, 17, eu acho que ele lançou depois, né. Começo de 2018, eu fui para o Japão três vezes para ver esse carro, andar, tudo, o sedã, né. Inclusive, foi o ano que a gente ganhou o Le Mans, né. Ah, sim, sim. Depois de um azar incrível. Vamos falar de 2018. Apesar que é o aprendizado, né. Mas quebrar na última volta de Le Mans. Nossa, o Takuma, não foi? É, não é fácil. Dava vontade de entrar na TV e lá empurrar o carro com ele, mas enfim... Mas ele é quem estava na pista. É, cara, foi punk. Mas então, eu tive essa oportunidade de ir para lá e quando eu vi o sedã lá, cara, eu falei, meu Deus, cara, que carro lindo. Que carro lindo. Parecia um Lexus, né, não parecia um Toyota que a gente estava acostumado. E aí me surpreendeu mais ainda a dinâmica do carro, né. Porque, que nem você mesmo falou, a gente estava acostumado com o Corolla que ele entregava um conforto muito bom, a confiabilidade, a qualidade, mas ele não tinha uma pegada de guiada mais esportiva, né. Tão direto, com direção e tudo mais. E mesmo o interior, né, pelas luzes mais amarelas e tal. Sim, uma coisa mais neutra ali, né. E esse aí veio para quebrar tudo. Eu acho o carro uma delícia. É o meu carro de uso. Eu vi, ele chegou aqui com um Gazoo. Com um Gazoo, com um sedã Gazoo. E eu adoro, sou... É difícil falar do filho, né. É fácil, né. Mas filho bonito, todo mundo quer ser pai, né. Todo mundo quer, né. É, é isso mesmo.